Oi, eu sou Letícia Massula, chefe de cozinha, especialista em carnes. E a gente vai aprender aqui como fazer churrasco. De médico, louco e churrasqueiro, todo mundo é no Brasil. Mas não é todo mundo que sabe fazer churrasco como se deve. Eu vou ensinar várias dicas, vários truques e seu churrasco daqui pra frente vai ser perfeito.